Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! Pônei maldito, pônei maldito, venha com a gente a tomar Odeio barro, odeio lama Que curtinho, não vou sair do lugar Que queiro! Escolha uma picape forte de verdade Nissan Frontier, 172 cavalos, a mais forte da categoria A Nissan tem um jeito inovador de pesar a força Pense num Nissan Ei você, não fecha o vídeo não, deixa eu falar uma coisinha Pônei maldito, pônei maldito, lalá 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 Pônei maldito, pônei maldito Lá lalá lalá lalá